Vamos levantar o astral aí da sua casa, uma textura diferente nas paredes, uma peciana, carpete de madeira, piso laminado, a Donai tem, não tem? É o shopping da decoração, onde você encontra tudo e com várias opções de pagamento. Bom, e vamos começar com a primeira promoção. Vamos falar desse piso que o Camila está mostrando, esse é o? É o piso laminado a partir de 35,90 m² colocado, com todos os acessórios, exceto a chapa. Muito bem! Agora vamos falar de carpete de madeira, vamos lá? Ah, vou mostrar aqui carpiso, né? Um carpete de madeira também com excelente promoção, pode falar. A partir de 22,90 m² colocado. Tá aí, olha, pra você conferir, olha os tons que você tem. Agora, tem um piso que está vendendo muito, tem garantia, o pessoal adora, né? Que é o Gibi Floor. Gibi Floor nós temos com 5 e 7 anos de garantia, nós temos também o de 9 milímetros e todas as cores em estoque. Isso faz com que a Donai te atenda imediatamente, entrega a instalação imediata. Quanto? A partir de 26,50 m² colocado. A colocada, mas significa o quê? Acompanha o quê? Manta, cola, rodapé, também só não está inclusa a chapinha. Tá vendo? Gostou? Papel de parede, você está procurando texturas diferentes. A Donai tem persianas também, agora passa o horário e endereço de vocês. Segunda, sexta-feira, das 9 às 19, também de sábado e domingo, das 10 às 17. Nós estamos aqui na rua Wakuman, número 197, o telefone é o telefone mais fácil, 6722-5000. Então é só ligar ou solicitar um representante, ou vir até aqui, deixar a casa bem bonita, a Donai.